Já é agora dia 2 do 6, 21 e 30, tem esse amistoso internacional que vai mudar a vida de todo mundo Todo mundo tem que parar pra assistir esse jogo O Todo-Poderoso Equador recebe aquela seleção da Nigéria Que todo mundo quer ver jogar, né galera? Isso aqui é jogo que ninguém perde por nada, amigão E vai ser o quê? 1 a 1 esse jogão de bola, porque não tem como dos dois perderem E um dos dois vai merecer vencer Jogo feio, derrotado, vai ser esse aqui, galera E não tem o que fazer Se você acha que vai dar qualquer outra coisa Coloca nos comentários aí então Qual vai ser o placar exato Depois você volta aqui e me cobra, vamos ver quem que acerta E aí já curte, compartilha nos grupos pra galera que vem aqui me cobrar E me segue, que aí você não fica de fora de nenhum jogo importante E outros nem tanto, né? Porque se tem jogo importante e tem time grande Eu posto aqui E é isso aí, valeu, falôs Se fosse na minha época de play 1, eu ia dar 3 a 0 pra Nigéria Um timinho que corria era a guia dali Não, pera aí, tá ligado aqui E aí, tá ligado aqui